O assunto foi discutido no programa Falando Sério, na última terça-feira, dia 1º, com o vice-presidente da Santa Casa, Getúlio Ferrari Jr. Obrigada a cogitar o governo, para o governo assumir a Santa Casa? Nós fomos lá, a última visita, uma semana, uns 10 dias atrás, eu e o Pedro Alucineia, para entregar o cargo para ele. Entregamos lá, fala, ó, aí ele fica dando o exemplo da Pucarana, que a Pucarana é isso, que a Pucarana é aquilo, que a Pucarana é tudo aquilo outro, mas enrola, não, não vou atender com nada. Vou atender lá, negociar essa dívida da luz, vou fazer, mandar equipamento, que até agora não mandar, lembra que teve uma matéria na Globo sobre as UTIs nossas, o atendimento improvisado, eles ficaram de mandar os equipamentos para a gente poder, até agora não veio o equipamento, até agora não veio, até ontem não tinha vindo, não sei se hoje veio, mas até agora não veio, e aí fica. Olha, a gente trabalhou também na atividade pública, sabe, que às vezes não dá para atender todo mundo, né, nem sempre dá, mas quando a gente não vê boa vontade, essa é a pior coisa do mundo. O apresentador Alderir Ribeiro ainda comentou. Eu falei, está na hora, os senhores estavam comigo aqui, de reunir, eu disse aqui para o Laudan, está na hora de reunir toda a sociedade representativa de Campo Morão, a SICAM, os laios, Rota, Maçonaria, Prefeitura, Câmara de Vereadores, imprensa, toda a sociedade organizada fazer uma reunião, juntar todas as representativas, e ir lá em Curitiba, no governo do estado, dizer, escuta, ou o senhor ajuda a Santa Casa, os gestores que estão lá, o senhor pega e toma a conta, mas está na hora de ir lá e botar na mesa, porque o senhor faz isso. A Santa Casa é um momento ímpar, né, Dery e Cid, João? Se ele perder esse momento de desenvolvimento, não consegue recuperar mais. É o que aconteceu com o Camorão, com várias ações, perdeu o time. Se perdeu o time agora, que a Santa Casa está mais ou menos equilibrada, está com uma boa aceitação da população, a população está ajudando, está se interessando, está participando das atividades. Melhorou a qualidade do serviço. É, melhorou a qualidade do serviço, o maternidade nosso é um exemplo para todo mundo aí. E se não aproveitar esse momento agora, o curso de medicina, daqui a um dia, está se formando 70 médicos aqui em Camorão. Vai acabar essa folida e não ter consulta aí no médico particular, porque vão passar a ter 70 médicos a mais atendendo aí. Então, se nós não perdermos esse momento, a gente vai perder o time. E eu vou fazer uma pergunta para vocês três aqui. Qual presidente da Santa Casa, na história, não saiu execrado da Santa Casa? Falei isso aqui no programa passado. Qual? Todos. Qual? Falei isso no programa passado. Qual que não, qual deles? Todos eles. Eu falei hoje lá no Godecã. Eu não quero esperar, nem o Pedro deve fazer isso, ser execrado para sair da Santa Casa. Não pode falar por ele. O certo era entrevistar o presidente. Mas há rumores que ele está descontente e disse que manifestou aí a vontade de jogar toalha em Califórnia. Sim. É isso? É. Por causa disso. Por causa disso. Ele não quer ser execrado. O que ele quer ser? A diretoria tem mandado até quando? 2021. Abril de 2021. Mas existe a possibilidade de vocês caírem fora. Sim. Se ele sai, o senhor assume ou o senhor... Não, eu saio antes que ele. É? Eu saio junto. Eu quero sair junto. Se for para sair, saio junto. Mas eu já disse a ele que dificilmente ele contará comigo a partir de mais um mês para frente aí. Mais um mês? É. Então o senhor disse que dentro de um mês, se não resolver a Santa Casa, qual o risco de sair fora? Não é nem assim. De uma data, mas é... Não é, gente. A gente não quer usar a gente, nós, como moeda de... Se não resolver o problema da Santa Casa, a gente tem que sair, porque a gente não quer ser execrado pela população. Assim que acabou o programa Falando Sério, a notícia começou a ser divulgada em alguns sites da cidade. E nós fomos buscar a resposta das lideranças, a SICAM, CODECAM e até mesmo o presidente da Santa Casa. Procuramos primeiro o Pedro Baier, presidente da Santa Casa. A resposta de uma assessora foi esta. Abre aspas. Ele disse que, por enquanto, não irá se pronunciar até o governo do estado retornar. Fecha aspas. A gente sempre tem uma parceria, está sempre em contato, está sempre ajudando a Santa Casa, enfim, a todas as entidades de Camorão que têm feito um bom trabalho. Se isso vir a acontecer, a gente acredita que é um momento bastante complicado para a Santa Casa. Mas a associação está aí de portas abertas para conversar e tentar resolver isso de forma mais tranquila possível, para que a sociedade não saia prejudicada neste momento. O que diz o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município? Nós recebemos a diretoria da Santa Casa em uma reunião da nossa mesa diretora e conhecemos deles as dificuldades que a Santa Casa está tendo, por falta de recursos, enfim, essa é uma história já longa, sempre vem acontecendo as dificuldades do governo cumprir com tudo aquilo que a Santa Casa precisa. E nós, como Conselho de Desenvolvimento, é importante salientar que o nosso Conselho Codecã é Conselho de Desenvolvimento Econômico de Camorão. E quando se refere a esse assunto, que é o assunto saúde, o bem-estar da comunidade, dos funcionários, empresários e tudo mais, isso é algo que a gente tem que realmente levar em consideração, pensar com carinho, porque isso impacta a nossa cidade, o nosso município. Então, ouvimos a fala da diretoria, das dificuldades, e aí, diante disso, a gente sabe que a diretoria tem dado uma atenção especial, tratado com muito carinho a Santa Casa, e nós não gostaríamos, é claro, de ver a nossa Santa Casa num estado caótico, em termos de atendimento ao público. Nós, como Conselho de Desenvolvimento Econômico, o Codecã, nós gostaríamos de ver algo mais positivo na nossa cidade, sempre mais positivo. E quando você fala de, de repente, uma diretoria que está fazendo um excelente trabalho, falar em renunciar por conta de uma atenção especial, de recursos, etc., isso para a gente, a gente fica um pouco preocupado com isso. Então, nós estamos entendendo, vamos receber em breve um relato da parte técnica da Santa Casa, quais são as possibilidades que devem acontecer nos próximos dias, estamos aguardando esse documento, e, diante disso, aí eu, como presidente, vou definir se nós tratamos isso na nossa mesa de diretor, vamos reunir o nosso Conselho Pleno, para tratar desse assunto, já que tem muitas lideranças que estão conosco no Codecã, que são pessoas interessadas e querem, assim, o desenvolvimento da nossa cidade. E esse contexto de saúde, mais do que nunca, nós precisamos contribuir dentro do possível. Claro que ninguém quer a renúncia da direção da Santa Casa. Se isso houver, o prejuízo será grande, né? Ah, com certeza, né? Porque isso é algo importante de reflexão para toda a comunidade. É difícil você tirar um empresário, um profissional liberal, para dedicar um tempo da sua vida, para atender uma situação que, vamos ser bem claro, é uma obrigação do governo em cuidar da saúde pública. E, hoje, o que está acontecendo? Empresários, profissionais liberais, têm dedicado tempo para estar lá, administrando, gerindo, cuidando, administrando aquilo lá, e, aí, tem que estar enfrentando essas dificuldades. Então, a gente, realmente, a gente vê que não seria legal uma renúncia de uma diretoria completa por conta disso. Então, nós, como Conselho de Desenvolvimento, vamos ver qual é a forma que nós podemos contribuir para, sim, falar com o governo, ou até, se for o caso, convidar que o governo venha até aqui, ou, se não, a gente, dentro do possível, juntar as lideranças e irmos conversar, porque, havendo uma renúncia, caso haja isso, é muito desconfortável, é um prejuízo grande. Então, pensamos, assim, que, nos próximos dias, a gente tem que tratar esse assunto com muito carinho, para que Camorão não fique nesse prejuízo em atender, porque é uma coisa também que nós temos que pontuar. Um hospital, quanto melhor o atendimento que ele faz, mais aparecem os seus clientes lá. As pessoas deixam de ir para outros lugares e vêm para esse hospital. Está da região. Está da região. Então, hoje, o que está acontecendo? Essas pessoas, essas lideranças de Camorão estão atendendo toda uma região, porque está prestando um bom serviço e acaba aumentando os atendimentos. E, se pensarmos em redução de valores de investimento ali dentro, fica insustentável. Ninguém consegue administrar dessa forma. Então, pensamos que nós temos que sensibilizar as pessoas responsáveis, os governos, para que entendam e deem a devida atenção e contribuição necessária para o bom funcionamento da nossa Santa Casa. Newton ainda fala de uma possível reunião. Hoje, o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, nós trabalhamos em várias áreas, desde a educação, cultura, são oito câmaras temáticas. E, dentro das câmaras temáticas do Codecã, nós temos a Câmara de Saúde e Empreendedorismo. Quer dizer, nós olhamos a saúde, o problema de saúde do dia a dia, é atendido, é resolvido pelo Conselho de Saúde da cidade. O nosso é um conselho estratégico, um conselho econômico, que pensa a médio e longo prazo. Mas, quando nós pensamos nessa questão regional da saúde, de Camorão, que vem impactar a economia de Camorão, por não atender ou por a sociedade não ter um atendimento legal no hospital, isso impacta a médio e longo prazo. Além, é claro, da imagem da nossa cidade, que não fica legal, de repente, você tem toda uma estrutura administrada por moroense que se dedica ali, e, de repente, por falta de atenção por parte do governo, essas pessoas falam, não, não dá mais, eu tenho que deixar de atender. Então, o projízo será muito grande. Então, a gente aguarda aí, nos próximos dias, essa documentação oficial da Santa Casa, a gente vai reunir as lideranças de Camorão, através de todos os membros que compõem o nosso conselho, e vamos tratar e vamos, com muito carinho, analisar isso, para, dentro do possível, dar todo o apoio que a diretoria precisa e que a saúde de Camorão, através da Santa Casa, precisa, e que, com certeza, fará bastante diferença e que Camorão precisa disso. A Santa Casa é uma instituição filantrópica, que atua como referência e atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde, dos 24 municípios da região. Além de convênio com programas estaduais, também conta com ala particular. É referência em gestão de risco, urgência e emergência, captação de órgãos, oncologia, UTI neonatal e pediátrica, adulto e DST AIDS.